Representante povo e uma foco no Parlamento Nacional, ratou votos pesar para o saudoso José Lino dos Reis, o saudoso Manuel Hermesildo Belo Maumeta. Ligusi sessão plenária e a Parlamento Nacional Terça-Nem, deputado Cira aprovou na votos pesar para o saudoso José Lino dos Reis, no almoço saudoso Manuel Hermesildo Belo Maumeta. Anúncia vice-primeira presidente do Parlamento Nacional, Maria Angelina Sarmento Lopes Cata, resultado russi votação voto pesar para o saudoso José Lino dos Reis, a favor tornou-lhe-se em rito contra a lei e a abstenção da lei. Nenemos resultado votação para o voto pesar o saudoso Manuel Hermesildo Belo Maumeta, a favor tornou-lhe-se em ualo contra a lei e a abstenção da lei. Tuir deputado bancada PD Felizberto da Costa, ratou votos pesar para o comandante José Lino, tam para o saudoso comandante José Lino, em uma nebebrane, a soro força ocupante indonésia. Nenemos deputada Helena Martins, russi bancada Fred Elin, a tovoto pesar para o saudoso Manuel Hermesildo Belo, nebe mateona. Nha actuir Hermesildo, la escola maibe, nha matene que o debele contribui para a libertação da pátria. Dominga Soares, Natalina Lopes, Estel News.